Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Educação Física. Essa é a nossa videoaula de número 20 para as turmas do oitavo e nono anos. Eu sou o professor Wallace Rodrigues e hoje iremos abordar o tema de esportes radicais. Bom, aqui já temos uma imagem e vamos tentar aprender mais um pouco sobre o que são os esportes radicais. Esportes radicais, não há uma regra para definir se um esporte é radical ou não. Há algumas qualidades específicas entre essas atividades. Por exemplo, velocidade ou altura, altas velocidades ou grandes alturas, geralmente são praticadas individualmente. Grande parte das execuções são feitas na natureza, tem certo grau de risco ou perigo e a liberação de adrenalina devido às condições extremas. Ou seja, esportes radicais são esportes que causam adrenalina, euforia na gente por causa desses riscos, a altura, a velocidade e também muito praticados na natureza. Temos aqui um exemplo, um bom exemplo é o Bud Jump. É um salto onde você salta pendurado através de uma corda elástica e fica se balançando no ar. É um esporte que não tem um objetivo de vitória, né? É somente um desafio pessoal e o sentimento mesmo de superação e de adrenalina. Aqui outra prática, o paraquedismo, né? Ou salto de paraquedas, que na prática de alguns esportes radicais não há vencedor ou perdedor. A vantagem neles é a autossuperação e a emoção. Já em alguns esportes radicais, há vencedor ou perdedor, sendo realizadas de formas competitivas. Temos aqui uma trilha de ciclistas, o cross country que a gente chama, que é uma trilha feita na natureza, passando por rios, lagos, terra, enfrentando barros, subidas, descidas, pedras. Tipos de esportes radicais. Os esportes radicais são divididos em duas categorias. A primeira são os esportes radicais de aventura. Nessa modalidade, os locais para a realização dos esportes colocam a condição humana em demasiado risco, pois ocorrem de preferência na natureza, na água, no ar, na neve ou no gelo. É necessário muito preparo, força e resistência. Eles compreendem atividades competitivas ou não. Veremos agora alguns exemplos de esportes de aventura. O surf, um esporte realizado em alto mar. Existe até o surf feito em piscinas artificiais, mas o surf naturalmente é feito em alto mar. O desafio é se manter equilibrado em cima da prancha, realizando manobras e deslizando por sobre as ondas. Temos o montanhismo, que é uma prática de aventura, onde consiste de escalar montanhas, você subir montanhas ou acidentes geográficos muito extensos. Também temos o alpinismo, que é a atividade de subir montanhas, se pendurando, usando equipamentos. O alpinismo e o montanhismo têm um pouco de diferença. Um é mais você escalar utilizando a força do teu corpo, enquanto o outro são mais extensos, o montanhismo é mais extenso. Tem caminhadas longas, são em picos e montanhas mais extensas. Temos aqui o paintball. Paintball é uma atividade que simula treinamentos de guerra, onde os atletas utilizam armas com balas de tinta, balas que não são nocivas para as pessoas, porém eles usam alguns equipamentos de proteção para não ter perigo de acontecer qualquer acidente que seja, como máscaras, luvas e coletes. E também temos a segunda categoria, que são os esportes radicais de ação. A principal característica dessa categoria é a busca pelo movimento perfeito, com risco calculado. Podem ser realizados em ambientes artificiais ou controlados. O lazer é um dos objetivos, além de manifestações educacionais. Vamos conhecer alguns desses esportes, né? Temos aqui o skate. O skate, que é um esporte muito conhecido, muito famoso. O Brasil tem uma longa tradição de grandes skatistas. Aqui temos uma skatista feminina, fazendo uma manobra por sobre uma rampa. É um esporte que consiste em deslizar sobre o solo, superando obstáculos em cima de uma prancha com rodas, que é o skate, tá? Então, além de se equilibrar, andar, você faz manobras em rampas, corrimões, em obstáculos que têm escadas, tá certo? E aí você vai tendo pontuações de acordo com as suas habilidades e as suas manobras, e assim define-se vencedores e perdedores. Curiosidade sobre o skate. Ele surgiu na Califórnia. Surfistas queriam transferir a ação de surfar, os movimentos de surfar, para as ruas, quando o mar não estava com boas ondas. Então, eles criaram uma prancha adaptada de surf com rodinhas embaixo. Depois disso, a prancha foi evoluindo, foi modificando, até chegar nas pranchas de surf que nós temos, desculpe, de surf, não, de skate, né? Que nós temos hoje em dia, né? Que são mais propícias para o próprio esporte do skate. Então, como eu disse, a moda pegou, né? E a partir da década de 60, começou o estouro aí da fama do skate e a popularização desse esporte. Apesar dele ter sido inventado nos Estados Unidos, foi na Europa que outros equipamentos, outros acessórios foram sendo criados para dar o modelo, como a gente vê aqui, do skate mais moderno que a gente tem hoje, né? Que esse é o formato mais comum que a gente encontra por aí. Uma outra atividade, outro esporte radical de ação é o parkour. O parkour que é uma atividade onde a pessoa utiliza apenas o próprio corpo, as habilidades e as capacidades físicas do próprio corpo para transpor obstáculos, como, por exemplo, os muros, escadas, corrimão, entre outras, né? E fazendo também acrobacias, manobras. É um esporte que em muitos momentos eles enfrentam grandes alturas, né? E tem um certo risco. E conforme o atleta vai evoluindo, ele vai conseguindo fazer movimentos mais complexos e mais perigosos, né? Mas tudo com muito treinamento. Curiosidade sobre o parkour, né? Essa modalidade interessante, né? É uma atividade física francesa, então surgiu lá na França, por isso tem esse nome um pouco diferente, tá? E ela veio ganhando mais adeptos a partir da década de 90 e com disseminação também muito nos filmes, né? Utilizado muito por dublês para fazer cenas de ação, tá? Então, saltos, rolamentos e muitas outras movimentações foram sendo criadas a partir que o esporte foi se popularizando, tá? Bom, o parkour e o skate trabalham o corpo como um todo, membros superiores e inferiores. Desenvolve concentração, aspecto psíquico, equilíbrio mental e físico. Além de habilidades e capacidades como agilidade, força, resistência, flexibilidade e o equilíbrio. Ou seja, são atividades bem complexas e bem intensas. Vamos falar um pouco sobre o ciclismo, tá? O ciclismo é um esporte também que utiliza a bicicleta, né? Ela tem várias categorias e a gente vai aprender um pouquinho sobre elas. Vamos ao histórico do ciclismo, né? O ciclismo começou a ser praticado como esporte a partir da segunda metade do século XIX, né? Então, já existia bicicleta, mas só lá no século XIX é que começou as competições, né? E lá nos Estados Unidos, desculpe, na Grã-Bretanha, ele se popularizou mais e aí foram tendo destaques alguns atletas e o esporte também foi se popularizando e mudando. Então, aqui temos um atleta, James Monroe, considerado um dos primeiros grandes atletas do ciclismo. Então, o ciclismo ganhou mais praticantes e foi incluído no programa da primeira edição dos Jogos Olímpicos. Então, ele começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos e isso também ajudou ao crescimento do esporte. As mulheres só foram entrar na disputa lá na década de 80, né? Então, a gente sabe que historicamente, muitos esportes, as mulheres eram deixadas de lado e mais que futuramente elas foram conseguindo o seu espaço para poder também participar de todos os esportes, né? Para ter esse equilíbrio entre homens e mulheres. O ciclismo olímpico, ele é realizado em um ambiente fechado, né? Que é um circuito, né? Que a gente chama de velódromo. Aqui temos uma imagem, você pode ver, é um circuito oval e eles correm em volta dali, fazendo voltas em velocidade. Então, vamos ver aqui, então, as modalidades do ciclismo. Então, temos o BMX. O BMX é a modalidade do ciclismo mais próxima de esportes radicais, né? O BMX surgiu como uma consequência da admiração de jovens pelo motocross. Então, observando o motocross e os movimentos que eram feitos com as motos, as acrobacias e manobras, os atletas começaram a modificar as bicicletas para que elas fossem usadas para fazer movimentos parecidos, similares com o motocross, tá? As provas são disputadas em baterias de oito atletas, tá? Então, é uma corrida também, não deixa de ser corrida, tá? Mas, ela é um pouco diferente da corrida no circuito, porque essa prova é realizada em circuito, com curvas, com subidas, descidas, rampas, obstáculos, e eles têm que transpor tudo isso, tá? Então, aqui temos uma imagem, ó, aqui até na Terra, né? Tem algumas que são feitas na Terra. Então, nós estamos vendo aqui, ó, várias depressões e lombadas pela prova, onde eles fazem os saltos e transpõem os obstáculos para poder ver quem é o mais rápido, né? Então, essa aqui é um exemplo de uma prova de BMX. BMX, temos também o BMX Freestyle, que é baseado em habilidades e manobras que são feitas com a bicicleta do BMX. Então, ela é parecida, bem parecida, são uma bicicleta, voltando aqui, ó, vocês veem que é uma bicicleta menor, mais robusta, ela tem freios e amortecedores preparados. E a do BMX Freestyle, Freestyle quer dizer estilo livre, também é uma, também é utilizada a mesma bicicleta. E começou também a se difundir até que nos próximos Jogos Olímpicos, ela será uma modalidade olímpica, né? Então, olha aqui, ó, uma pista de BMX Freestyle, estilo livre, onde temos aqui curvas, depressões, rampas, é, de vários tamanhos, de vários modelos, e os atletas fazem giros, cambalhotas, paradas com a bicicleta nas bordas das rampas, e fazem todas essas manobras e, assim, tentando conseguir uma maior pontuação para tentar vencer os adversários. Também temos o ciclismo de estrada. Esta é uma modalidade que foi a primeira a ser disputada em bicicletas, né? Foi, começou por aqui. O ciclismo de estrada, nada mais é do que uma prova contra o relógio, né? Os ciclistas vão sair de um determinado lugar e tentar chegar no outro lugar o mais rápido possível. Geralmente são feitas em estradas, tá? E a bicicleta deles geralmente é mais leve, com rodas maiores. Olha aqui, o ciclismo de estrada, todos os atletas saindo junto, vê que a bicicleta já tem rodas maiores, freios especiais também, e os atletas saem de um lugar e vão até outro lugar tentando chegar lá o mais rápido possível, como se fosse uma maratona de bicicleta. E também temos o mountain bike, né? Que a gente tem aqui, que é o cross country, que eu até citei lá, numa imagem há um tempo atrás. Que é uma prova também, que é contra o relógio, é uma prova de velocidade, mas que vai ser numa estrada com obstáculos e dificuldades de um percurso mais da natureza, com um terreno mais acidentado, né? Então tem passagem por água, por lama, por subidas, descidas, pedras. Olha aqui, aqui, um ciclista aqui de mountain bike, no meio da montanha ver o solo, né? Ele tendo que dribar a vegetação, as árvores, então esse é o mountain bike. E por último, o ciclismo de pista, como a gente já tinha até comentado, que é aquele onde a gente faz nos velódromos, né? Nas pistas de corrida, onde os atletas dão voltas em volta da pista tentando chegar. Você vê aqui, ó, que eles andam tão rápido que a pista precisa ser inclinada, né? A imagem não está torta, ela está de frente, mas a pista é inclinada. Por quê? Porque eles andam tão rápido que se a pista não for inclinada, eles vão começando a ser jogados para fora da pista. Então eles têm que, a pista ser inclinada, para sempre fazer eles voltarem para dentro da pista e não saírem, e não acontecer nenhum acidente, pela velocidade alta que eles alcançam aí. Vamos aos benefícios do ciclismo. Proporciona uma atividade rítmica e cíclica ideal para o desenvolvimento dos sistemas de energia, desenvolvimento do sistema cardiovascular, queima de gordura e aumento da resistência e força muscular das pernas. Além do ciclismo competitivo, há possibilidade da prática do ciclismo estático, usando as famosas bicicletas ergométricas, aquelas que a gente fica parado no lugar, lá nas academias, fazendo os exercícios para quando a gente não tem uma bicicleta, né? Para ir circular ao ar livre. Aqui também outros benefícios, como aumenta a sua capacidade cerebral, o relacionamento interpessoal, em menos de meia hora se treina ao máximo todos os músculos da perna, dos glúteos, e aqueles que vão ao trabalho diariamente de bicicleta, também têm vantagens para a saúde na prática de esportes, também nos fins de semanas, né? Então, além da gente praticar nos fins de semana, a gente pode até utilizar a bicicleta como um meio de transporte e já praticando com atividade física, tá certo? Então, aqui nós temos uma planilha, vocês podem ver que cada quantidade de minutos, a gente tem uma melhora cada vez mais, como melhora articular, cardiovascular, aceleração do metabolismo e até uma atividade anti-estressante e serve para o bem-estar geral. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula, lembrando a vocês para se cuidarem e para praticarem atividades físicas, continuem acompanhando nossas aulas. Obrigado, valeu, tchau! Tchau! Tchau!